Agora uma reportagem romântica, a história de dois homens e uma mulher que decidiram pedir os parceiros em casamento em público, às vésperas do dia dos namorados. Bom, pra isso eles precisaram manter o plano em segredo e fazer o pedido no meio de uma peça de teatro. Uma história de amor. Duas. Três. Meu nome é Kate Botelho Viana, eu sou profissional da enfermagem, o meu cônjuge é o Wellington e nós estamos juntos há 12 anos e desse amor a gente tem o Julinho que tem 5 anos. Meu nome é Thiago dos Santos Rodrigues, sou porteiro no aeroporto de Santos Dumont, minha namorada se chama Thaís, estamos juntos há um ano e meio. Meu nome é Araguaci Silva do Carmo, sou servidor público, moro com a Rafaela há 16 anos, tenho três filhos, o Rafael, o Fausto e a Bruna. Kate, Thiago e Araguaci nunca se viram antes, mas vão viver um episódio inesquecível, na mesma hora e no mesmo lugar. Nas redes sociais, eles viram uma postagem feita por um shopping center da zona norte do Rio, anunciando uma ação criativa para o dia dos namorados. Você pretende pedir o seu par perfeito em casamento e não sabe como? Então, entre em contato com a gente. Pois bem, no shopping está em cartaz uma comédia que fala de casamento. A ideia é a seguinte, os três vão fazer o pedido de casamento no meio da peça e os respectivos pares não sabem de nada. Somos até agora noivos, mas ainda não casamos. Quanto tempo de noivada? Nós noivamos em 2006, então são 10 anos. Espero que o casamento dure 50 vezes isso. Tiago e Thaís acabaram de ficar noivos. Com a ajuda das amigas delas, meus amigos, todo mundo correndo atrás junto, a gente conseguiu realizar esse sonho e vamos caminhando. Chá de panela? Chá de panela. E casamento, falou-se nisso ou ainda não? Ainda não. Então, vou fazer essa surpresa para ela. Agora a gente vai marcar uma data direitinho e vamos concretizar mais esse sonho. Ah, ela não vai acreditar muito não. Porque eu já falei umas duas, três vezes, vou casar e depois eu desisto. Não, mas dessa vez é para valer. A chance de pedir Rafaela em casamento veio mesmo a calear. É, eu falei que a gente precisasse sair para conversar, para poder acertar as coisas que a gente não está... Nós não estamos bem, precisamos conversar. No app-it, sentar, conversar. Tiveram uma breguinha, assim? É, nós estamos passando uma fase difícil. Mas o amor, o amor é vencer. Qual vai ser a reação do Wellington amanhã? Olha, eu tenho certeza que ele vai dizer que sim, que ele vai se emocionar e que principalmente ele vai, com amor, aceitar o meu pedido. Você está preparado para interromper a peça no meio e fazer o pedido de casamento para a Thaís? Não, eu estou me preparando a semana inteira, né? Vamos ver se eu vou conseguir, mas se Deus quiser eu vou conseguir sim. Você já treinou o que vai falar? Estou treinando no banheiro, estou treinando no banheiro. Eu falei agora só, ou nós vamos sair para decidir, ou nós vamos ficar juntos ou vamos nos separar. Nossa! Porque eu não quero ficar brigado com você. E ela? Ela, então vamos conversar. Ela pode amanhã não falar, ela fala não, né? Será? Eu acho que não, ela gosta muito de mim. A grande chance chega no dia seguinte. É o que vamos ver depois do intervalo. Kate, Thiago e Araguaci. Os três chegam acompanhados para o grande momento. E mais, outra história de um pedido inusitado de casamento. É daqui a pouco. De volta com a história de uma surpresa romântica que envolveu três casais na véspera do Dia dos Namorados. Os pedidos de casamento criativos estão na moda e esses três casais entraram na onda. Fila na porta do teatro. E lá estão Kate, Thiago e Araguaci, com as suas respectivas companhias que não fazem ideia do que vai acontecer no meio da peça. Num determinado momento do espetáculo, um dos atores vai dar a deixa. Uma frase combinada entre o elenco, a produção e as três pessoas que vão fazer o convite de surpresa. Nesses lugares daqui vão estar Kate e Wellington. Nestas outras poltronas, Thiago e Thaís. E aqui, Araguaci e Rafaela. Se as outras pessoas da plateia foram informadas, não. Ninguém sabe do pedido de casamento. Kate levou o filho, Júlio, de cinco aninhos. Nós estivemos com ela no dia anterior, mas o Wellington não sabe disso. O que é o nome da mamãe? Kate. A gente também finge que desconhece a história do casal. Nós não somos casados, somos juntados. No total, 12 anos. Thiago trouxe a namorada, a sogra, a tia, as primas. Também estivemos com ele um dia antes da peça. Mas é bom disfarçar. Thiago dos Santos Rodrigues, sou o porteiro. E lá está o Araguaci. Ele e Rafaela atravessam uma fase difícil. Foi o que ele nos disse no dia anterior. A gente está meio com uma... Meio, meio... A peníblia. Bem brigada, aquela briguinha de casal. É, eu falei que a gente precisava sair para conversar, para poder acertar as coisas que a gente não está... Nós não estamos bem, precisamos conversar. A fila anda, Araguaci. Que você tenha a mesma sorte deste rapaz. Realidade no ambiente da ficção. O cinema. O título do vídeo, que se espalhou como um vírus pela internet, é... O melhor pedido de casamento de todos os tempos. Bem, vamos ao plano. Este é o autor. Rapaz decidido. Tinha o desejo de se casar. A namorada dele não sabia da grande armação. Você vai ver a surpresa que ele preparou durante o trailer do filme. O pedido formal de casamento feito ao pai da garota. Que susto. Uma voz familiar narra o trailer. Eu sei o quanto ela significa para você. Eu sei o quanto você a amava. Eu sei que ela é o seu coração. E Jeannie se vê como personagem de um filme. Reconhece a voz de Matt, o namorado, que fala para o sogro. Ele vai direto ao ponto. A Jeannie é meu coração. Minha amiga. Meu tudo. Ela é meu coração. Meu amigo. Meu tudo. Respeitoso com o pai da moça, ele faz o pedido à moda antiga. Consentiria dar a mão de sua filha em casamento? Pergunta Matt. O pai diz sim. Mais ainda. Ia adorar tê-lo como genro, responde o sogro. Jeannie parece não acreditar no que está vendo. O namorado a seguir é filmado correndo. Traz as chaves do carro. As pressas parte para algum lugar. Matt para em frente ao cinema, no estado americano da Geórgia. Bastante emocionada. Jeannie assiste ao trailer. Enquanto ele, o namorado, aparece na sessão. Mostrando as alianças e de joelhos, ele pede à moça em casamento. Bravo. Também os parentes e amigos fazem uma surpresa. Eles estavam escondidos no cinema. A versão original do vídeo já foi vista quase 33 milhões de vezes. O pedido foi aceito. E eles se casaram seis meses depois da surpresa no cinema. Voltemos à nossa realidade. É o que vamos saber depois do intervalo. A hora em que ficção e realidade trocam de lugar no palco. E o fim da expectativa. Será que os três pretendentes vão ganhar um sim? Quer casar comigo? É daqui a pouco. Três casais, três pedidos de casamento em público no meio de um espetáculo. Chegou a hora e nem a presença da nossa equipe atrapalhou a surpresa. Ai, amor, você sabe que eu gosto dessa brincadeira. Essa do lado. A peça já passa da metade. Peraí que eu vou pensar uma coisa, amor. E Kate, Thiago e Araguaci esperam a deixa do ator para fazer o pedido de casamento. Até chegar ao teatro, o Wellington não desconfiava de nada. O Wellington queria e depois o tempo foi passando, passando. E aí até hoje a gente não se casou. Não sei porquê. Um dia, de repente, a gente se casa, né, amor? Falar em casamento está muito cedo ainda para vocês? Não, a gente só quer fazer melhor as coisas. Com mais tempo. Com mais dinheiro. Com mais dinheiro, né. Só para fazer melhor. E o Araguaci? Este sim é um grande ator. Veja o que ele disse a respeito do casamento antes de a peça começar. O que eu acho que não precisa casar, porque eles já são casados. Ela quer uma coisa assim mais oficial, mais aquele padrão da sociedade. Eu falo que eu acho que o casamento é quando você está feliz. Você compara com isso? Não muito. Rafaela sempre sonhou com um casório tradicional. É um sonho mesmo de adolescente que eu queria ser realizada. Estar na igreja, ver o Grinalda. É. Para que a casagem ver o Grinalda. É. Na segunda metade do espetáculo, as cortinas se fecham. Mas o melhor da peça estava só começando. O ator volta para o palco e pergunta para a plateia. O que é que aqui dá para ficar noivo? Dá para casar? Pensa em casamento aqui. Kate e Wellington levantam o braço quase ao mesmo tempo. Eles são levados ao palco, mas o Wellington ainda não sabe o que o espera. Júlio, o filho do casal, tem uma caixinha na mão com alianças provisórias. Ele introduz o assunto. Júlio entrega a caixa para a mãe e fala. Hora do primeiro sim. Essas alianças aqui são do meu sogro e da minha sogra. A minha sogra falou para mim assim. Você vai pedir meu filho em casamento? Eu quero ter essa honra. Está aqui a aliança do seu pai e da sua mãe. Quer casar comigo? Segundo pedido de casamento. Thaís está visivelmente nervosa. E Tiago também. Eu sou muito tímido. Você sabe o quanto é difícil estar aqui para mim. E eu quero dizer que eu te amo muito. Quero passar o resto da minha vida com você. Quer casar comigo? Agora é a hora decisiva para o Araguací. Durante a peça, ele e Rafaela riram muito. Mas nada de chamegos. Pela terceira vez, o ator pergunta. Tem alguém aí que queira pedir o parceiro aproveitar a situação? Rafaela parece não acreditar no marido. No palco e com o microfone na mão, a Araguací tem a sua chance. Eu gostaria de realizar o desejo, o seu desejo. Eu sei que vai te fazer feliz, te pedir em casamento. Não tem por onde correr. Te amo. Eu te amo. Não, eu te amo. Eu aceito casar com você. E tem gente saindo do teatro já com casamento marcado. Adivinha quem? Ele mesmo. O Araguací. Janeiro, janeiro. Dá pra janeiro. Vou contar os papéis pra correr com calma. Thaís era só sorrisos. E tremedeira. Tô me tremendo até agora. Não dá nem pra descrever. Só agradecer a ele, porque ele é tímido demais. Não dá nem pra acreditar nisso. Falei pra ele, que coragem. Ele coragem nada, eu tô me tremendo ainda. Mas só agradecer, isso é que eu amo muito. Wellington e Kate não querem esperar muito, não. O mais breve possível. O mais breve possível, se Deus quiser. Acho bom. Dez anos de noivado é complicado. Já deu, né? Pra que não haja mal entendido. É janeiro, né, Araguací? É janeiro mesmo? É mesmo? Já deu. Que bom, né? Vai começar 2017, casado. Agora acho que ele vai, eu acho que vai. Felicidades pra vocês. Araguací não tem escapatória. Agora, o que não falta é testemunha. O Domingo Espetacular termina agora. Veja a íntegra do programa no r7.com.br E os nossos conteúdos exclusivos no r7.com.br Uma ótima noite pra você e até semana que vem.